Vídeo reclamação chegando pra nós. Aqui a população tem voz e vez. Vídeo reclamação, quero dizer aqui, como que a gente trabalha, né? Até pra prefeitura, como trocou. Uma coisa que até abro pra vocês, muito importante, que eu gostaria de compartilhar. Vem cá, Lucas. O que eu gostaria de compartilhar, você que está assistindo o programa Piracicaba agora, como é que nós trabalhamos o programa Piracicaba agora? Quero falar isso, porque é muito importante, né, Ana? Faz sempre que a gente não fala. Tem alguma coisa errada no seu bairro, na sua rua, você tem que reclamar. Então, como que a gente procede? Quando eu chego a uma reclamação, a gente fala, você ligou o 5-6? Ah, não liguei o 5-6. Então, você tem que ligar o 5-6 pra fazer a sua reclamação. O 5-6. Neto, tá tendo problema aqui. Esses dias uma senhora ligou charqueada. Neto, eu sou cuidadora de idosos e eu tenho que tomar vacina ou não? Aqui não quero aplicar vacina em mim. Falei, olha, faça uma reclamação. Faça a sua reclamação primeiro ao governo ou à prefeitura. Dependendo da resposta, nós vamos fazer uma matéria. E ela fez isso. Lá entrou em contato, ouvidoria do Estado. E assim que a gente procede. Não solucionou? Aí entramos nós. Pra cobrar aí o órgão público do que tá acontecendo. Então, a gente sempre trabalhou assim. Sempre trabalhou. E depois que resolve, ou a prefeitura responde, a gente responde aqui também. Entende? Então, tem que procurar primeiro o órgão responsável. E depois estamos à disposição. Ok? Mídeo e reclamação. Vai lá. Pois não. Pode falar. Boa tarde, Piracicava. Boa tarde. De vazamento aqui na Cruz Caiada, número 290, Rua Rincão. Agora, há pouco, passou um caminhão e afundou o maior local aqui. Tá saindo bastante água. Tá bom? Obrigado. De nada. Pois não. Tá aí, ó. Destaque. É vazamento de água na Rua Rincão. Olha lá como é que tá vazando água, Maria. Foi mandado pra... Você vai? Foi, Neto. Foi mandado. Eles vão verificar aí na Cruz Caiada, né? Perfeito. Perfeito. Reclamação, então, levada até a prefeitura municipal. Se você tiver uma reclamação, pode gravar o vídeo e mandar pra nós. Tá bom? Vídeo e reclamação. Vídeo e reclamação.